Não, batalha do sangue, o que vocês querem ver? Sangue! A rapaziada quer ver sangue, só que você não entende disso, você não manda levada Enquanto todo mundo vem aqui pra trazer sangue, você vem com a sua gima muito velha decorada Pão é decorada, a sua nota no papel, você perdeu pro TH e também perdeu pro Neo Eu vou te explicar meu mano aqui na Escombatente, como que vai ver sangue, orelha de absorvente Orelha de absorvente, como você falou, eu posso até perder pro Neo Eu posso até perder pro Neo, meu Deus do céu, mas não perco aqui por favor, é personagem que nem quer, é o que nem quer, eu não sou Kenai, porque se eu falar que eu sou Kenai Na rima você cai, o papo é muito reto, não entendeu? Ele perdeu pro Neo, porque geral sabe que o Neo é o CD Eu não dei o Neo, na prática, aqui é absorvente, aqui é fralda geriátrica O barulho é sério, aqui é Rio esperta, na verdade sua boca é fralda, aqui só sai merda Só sai merda, eu falo pra tu, você fala tanta merda que sua boca tem inveja do teu cu Aê, você não vai se mover, rima é louca, porque que tá de bané e também tá de boca Ah, samurai não tá de boca, tá ligado mano, sua rima é horrorosa A boca tem inveja do seu cu, nossa, nossa, piada muito nova, vai lá para a praça é nossa Praça é nossa, tá ligado que eu sou a rua, domina a praça do tanque, mas essa praça é sua Pega a visão, tá ligado, eu vou te falar, porque é a praça é nossa que você não vai rimar É o mesmo tanque, a mesma praça, eu continuo tendo 20 títulos e você ame-se sem graça Pega a visão, meu mano, é um monumento que tem vídeo no 17, olha que eu rimo metade do tempo Pega a visão, é iniciativa, lembra ano passado eu te dei um pau na seletiva Eu tô entendendo que o barulho vai seguir na fase, é isso rapaziada Vamos prosseguir o maldito Quem terminou o começo Cara com medo Você é um samurai, é um samurai Batalhando contra o VH, certo praça Lúcia vai Eu entendi seu vulgo, você é o peixe rubro Seu nariz é catano, sua orelha é dois escudo Minha orelha é dois escudo Eu vou com o Samu, mas você não passa de um herdeiro Você tá ligado que meu verso é pistaleiro Para carregar seu corpo, é só caminhão de bombeiro Só caminhão de bombeiro, meu marão, tô improvisando Caminhão chega, carrega, a mangueira, tu tá segurando Eu vou te falar, eu vou te falar, seu corno Orelha que nem é um pastel de forno Eu sou bombeiro, a mangueira tá segurando Enquanto tu tá apagando fogo da minha mina, tu mamando Eu não tô nessa parede, a mangueira, a rama do meu marco, ela é um improvisada Oh, 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 oh Pega a visão, só tem criança, só passar na visão Sentir título de história e dando vacilação Esse aqui é tanque, isso daqui é soldado Se é quarta, pode o lado, é um soldado 24 É soldado 24 Você com a temporada, somando a federacia É mais um que parou lá em 2014 Quando falta conteúdo, a boca fala uma fobia Olha esse cara, agora o lugar é instrumental Mas aqui é temporada, por você que faz igual Eu, Samurai, vou dar um pH Me chame de nacional, você nunca vai me ganhar Me chame de lado, quando é que eu não consigo fazer igual Você falou que me ganhou na seletiva, hoje me perdeu depois Quando você foi pro nacional Fala aqui, fala aqui, fala aqui Rapaziada, muito barulho pro segundo, Angra Barulho que no segundo round preferiu, arrimou pro Starry, MC Samurai E quem curtiu as rimas, não era o pH Vai confirmar o pH Samurai Pega pra próxima, certo? É isso rapaz